Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Assim que aqueles pôneis trouxerem as nuvens carregadas de flocos de neve, teremos muita neve para o nosso passeio de treino extremo! E lá podemos jogar hóquei a cavalo, sem protetores nos ombros e nas ancas! Transcrição e Legendas Pedro Negri Está tudo uma maravilha, não acha? Quase tudo uma maravilha! A Tunk te parece bem? Hum... Bom, parece que ela tá se mexendo um pouco devagar É isso, não tá? Ih, parece um pouco sonolenta Totalmente Do jeito de sempre É claro, você tem razão Hum... Hum... Música 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 Também não é isso Bom, então o que tem de errado com ela? Nada, está em perfeitas condições Ela só vai hibernar Você sabe que ela não é um urso, né? Quando o tempo esfria e tem menos comida disponível Muitos animais hibernam para conservar a energia É como tirar uma longa soneca durante o inverno E aí eles acordam na primavera Está vendo? Até tartarugas fazem isso Quando chegar a hora, a tanque vai se retirar e cava um buraco no chão Mas não precisa se preocupar Ela volta quando o sol esquentar o tempo de novo na primavera Ah, qual é? Tartarugas não hibernam Alguém pôs essa foto aí para fazer piada Não é uma piada Então seu livro está errado Rainbow Dash A tanque precisa hibernar É saudável para ela Da mesma forma que dormir é saudável para a gente Ah, essa é boa Tá bom, querida Vamos, tanque Fui Aonde você vai? Atrás de uma segunda opinião Com um verdadeiro especialista em répteis Eu já disse, Rainbow Dash Eu sou um dragão Ah, o que é isso? Vocês são praticamente gêmeos Eu sou roxo Mas se você não precisa hibernar, por que a tanque precisa? Porque ela é uma tartaruga e eu sou um dragão Oh, é da mesma família, né? Não Considerarei isso um sim Olha, se a Fluttershy disse que tartarugas hibernam, então eu garanto que elas hibernam Ah, como é que você pode saber? Você é um dragão Ninguém conhece você como eu, tanque Você só precisa de trabalho duro para fazer o velho sangue circular Vamos! Ai, que pesadas Estão carregadas de flocos de neve Ai, a gente vai se divertir tanto nessa neve, tanque Tanque? Tanque! Ah, olha só, pequena tanque, acomodadinha e ajeitadinha Tá se preparando pra hiber Não pronuncie essa palavra Qual delas? Acomodadinha, ajeitadinha, tanque, hiber Essa aí Estava dizendo que ela está... Se você acha que hiber... Olha só, aquela coisa de soneca, você acha tão legal Então por que você não faz isso? Em algum lugar bem longe daqui O que é que vocês estão olhando? Eu só tô tendo uma conversinha com a Pinkie Pie Olha, Rainbow Dash Sabemos que tá chateada porque a tanque vai iber... Não diga essa palavra Foi o que começou a coisa toda Sabemos que tá chateada por causa da tanque Mas não devia descontar sua raiva nas amigas Quem tá falando de raiva? Eu não disse nada sobre raiva Eu não tô chateada E eu não tô brava Parece que eu tô brava Vem, tanque Vamos embora daqui Preciso de você com olhos brilhantes e rabo ajeitado E não com olhos sonolentos e rabo esfarrapado Que é exatamente como você está Vai, levanta daí, por favor Você não pode ir, ber... Você já sabe, né? Pensa só nas coisas boas que a gente vai fazer juntas nesse inverno Vamos fazer pôneis de neve Lutas com bola de neve Chazinho de maçã perto do fogo Você não quer fazer essas coisas comigo? Pensa, Rainbow Dash Pensa, a tanque só vai hibernar porque está frio, não é? Bom, eu prefiro que ela fique acordada no calor do que dormindo no frio É lógico, eu vou ter que deter o inverno Bom, e pra onde essas nuvens vão? Lá em cima, pro céu limpo Mas tem céu limpo pra todo lado Oi, céu limpo bem aqui Mas tem céu limpo lá também E o céu aberto tá aqui Tem céu aberto pra todo lado Eu não tô pra todo lado, eu tô aqui Ah, espera Então você é céu aberto e você é céu limpo Então o que é tudo isso? Céu aberto e limpo Ei, pra onde foi a nuvem fofa? A nuvem fofa? Tá bem ali Deter o inverno vai ser uma brisa Se a vida te der limões Faça limonada então Mas a tanque é que eu ganhei Escolhi com coração O inverno não vem pra por nível Farei o que eu puder Lado a lado eu e você Juntos pro que der e vier Vou voar e voar Até o fim do céu chegar Não serei quem irá dizer Deus pode apostar E para o céu pra sempre E nunca me afastar Te dar um clima A menos assim Pro inverno jamais chegar Meus amigos Pegasus Que fazem clima lá no céu Não é bem que eu queira atrapalhar Mas eu tenho que tentar O inverno não vai chegar O sol aqui eu vou segurar Lamento por ter que ser assim Mas a minha amiguinha precisa de mim Sei que é errado Mas qual a importância? Pois nada pode me parar Vou transformar Apenas o clima E ninguém vai me desanimar Eu vou fazer o sol brilhar E as nuvens vou limpar Pra assim você ficar Vou voar E voar Até o fim do céu chegar Não serei Quem irá dizer A Deus pode apostar E para o céu pra sempre E nunca me afastar Te dar um clima A menos assim Pro inverno jamais chegar Lá vai a próxima remessa Tirem as nuvens do caminho Para cada passo para trás Eles dão três passos adiante O que que eu posso fazer? Cloudestale? Já sei, Tanque Se eu não posso deter o inverno em Bonneville Quem sabe eu possa detê-lo na fonte? Música Música Ai, ai, ai Ai vai Caralho, olha É perfeito Acabem Vamos lá, vamos lá. O laboratório do inverno. Entramos, Tang. Agora só temos que descobrir um jeito de fechá-la. Sabotagem com flocos de neve? Ah, eu acho que temos que pensar numa coisa maior. Não saia daqui. Hum, podíamos nos livrar dessas nuvens, mas ainda não são grandes o suficiente. Bem na busca! Sem água, eles não podem fazer nuvens e nem neve. Não podem fazer o inverno! Ah, eu odeio fazer isso com esses tôneis do tempo, mas momentos desesperados exigem medidas desesperadas. Opa! Nossa, gente, parece que estavam soltas. E lá se vai o inverno, ralo abaixo. Eu não consigo ver! Vamos lá! Vamos lá! Eita, gente! O que está acontecendo lá em cima? Preparem-se, pôneis! O inverno está chegando! Atenção, pôneis! Cuidado! Não! Atenção! 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 Você está bem, Tanque? Rainbow Dash, você está bem? Tô não Toque, toque Como está se sentindo, Rainbow Dash? Ai, eu não sei, não Tadinha, tá tão triste Ai, querido, o que podemos fazer? Não sei o que podemos fazer O que foi, docinho? Você não está muito bem esses dias Ai, eu não sei, não Nossa, como digo isso delicadamente? Perdeu o brilho, Rainbow Dash Odeio dizer isso, mas Bom, você se tornou Uma estraga prazeres Vocês não me ouviram Eu disse, eu não sei, não Eu não sei se vocês vieram aqui pra me animar ou o quê Mas eu tô bem Me deixem cuidar disso Rainbow Dash O seu inverno vai ser sem o seu... Bichinho Mas por que você fez isso? Porque ela só vai superar tudo isso Respondo tudo o que sente pra fora Tá tudo bem Daqui uns meses a tanque tá de volta Meses? Eu não quero que ela vá Tudo bem, tudo bem Fica calma Bela tentativa, você, Shai Como a gente faz ela parar? Ela já deve estar terminando Não deve ter sobrado muita coisa Vai, ai, ai Está melhor? Ah, aham Tadinha, tadinha de você Eu não posso ver a Flan de Shai chorando Isso é De cortar o coração Você também? Não, eu tô bem Olha só, meninas Eu sei como é difícil dizer adeus Eu tô mais triste Porque você não está triste O quê? Eu? Mas e a Applejack? A Applejack chora por dentro Twilight É verdade Tá tudo bem, Flan de Shai Tá tudo bem Ela terminou? Ou só tá tomando fôlego? Não sei, não Rainbow Dash Você tá bem? Eu acho que sim Eu me sinto melhor De verdade, sabe? Obrigada a todas E eu não sei o que eu faria sem vocês Ou nem ela Meu tanque Eu vou sentir tanto a sua falta Parece que estamos começando o inverno de uma vez A diversão chegou, Cid Será que podemos atrapalhar o inverno todos os anos? É bem menos trabalhoso Acho que a Rainbow não vai poder lidar com isso Viajar a estação toda de Cloudsdale até Ponyville foi mesmo incrível Eu pensei que vocês gostariam de se despedir da Tunky Ela está pronta para hibernar Você está dizendo a palavra Ela está dizendo a palavra E quando a Tunky terminar de hibernar Eu vou dar para ela a maior festa de boas-vindas de todos os tempos Oh, espera Seria uma festa de boas-vindas, dorminhoca? Ou uma festa de feliz despertar? Quem sabe uma festa de já estava na hora? Vou desenhar um conjunto muito especial Para ela usar especialmente na ocasião Seja qual for a festa Eu fico feliz que você está melhor, Rainbow Dash Eu também Ah, então você quer mesmo fazer essa tal de hibernação, Tunky? Tchauzinho, Tunky E espera que você faça Adeus, Tunky Vamos sentir sua falta E aí, pronta para a diversão de inverno? Ah, eu vou ficar aqui e ler um pouquinho para ela Essa pequena nunca pega no sono sem uma história para dormir É, eu irei em seguida E aí, 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 eu irei em seguida